Ana Paula, mulher de Roberto Justus, reuniu a família para celebrar o Natal. Rafaela Justus, filha dele com Tiziane Pinheiro, também estava na comemoração. Ana Paula mostrou a decoração caprichada que montou. Ela que é fã de mesa posta, então confira alguns detalhes da festa. Bom dia! Oi! Papai Noel deixou um presente na árvore pra mamãe. Ela tá olhando já a Janina, que estão aqui. Você sabia que vai ser a coisa mais fofa do mundo? Você sabia que essa chupeta é de brilhos? Mostra a sua chupeta de brilhos. Ai, que linda a sua chupeta de brilhos, né amor? Vem, vai almoçar agora. Passando por aqui, gente, pra desejar pra vocês um Feliz Natal, um dia abençoado. Que vocês estejam curtindo muito, as pessoas que vocês amam. E que esse seja um Natal de reflexão, depois de um ano. E que a gente possa só jogar pro mundo muito amor, que eu acho que é o que mais a gente tá precisando. O Natal é uma data de nascimento, então deixa nascer dentro de você essa sementinha de amor, de compaixão, de cuidado, de carinho com o próximo. Que é o que a gente realmente precisa. 2020 está sendo um ano de muito... Foi um ano muito diferente mesmo pra mim, porque eu vivi a felicidade extrema de receber o maior presente da minha vida, que é a minha filha. Mas eu vivi muitos momentos de tristeza pelo mundo, por mim, pelo mundo, por todo mundo. Então, eu falo que eu vivo da alegria extrema e da tristeza extrema em alguns momentos também. Então, mas eu vou fazer essa reflexão no ano novo. Eu tô escrevendo um texto, porque esse ano eu acho que foi o ano mais diferente da vida de todo mundo. E a gente espera que 2021 melhore em muitos sentidos. E que a gente consiga pegar desse 2020, dessa pandemia toda, desses momentos difíceis todos, o aprendizado e levar com a gente pro resto. Eu passei aqui mesmo, é pra desejar um Natal maravilhoso pra todo mundo. Um dia incrível. E não pra fazer reflexão agora, que eu vou fazer mais pra frente. Então, ó, Feliz Natal, gente. Obrigada por todo o carinho que vocês têm no dia cheio. Quem tá passando? De canguru com a mão anjinha. Quem amou da vida dessa mãe? Eu vou esmagar. Olha que linda a minha mesa de almoço de Natal. Toda da coleção nova que eu mostrei pra vocês da Mameg. Olha que fofo esse ursinho. Olha. Olha. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto